Apresentou dois jogadores que vieram do Botafogo. A primeira vez no novo piso do centro de treinamentos. O Atlético cada vez mais estruturado. Mas não ficou barato não. O investimento foi em torno de 800 a 1 milhão de reais. Muito caro, é muito investimento, é muita coisa. Então são situações que é necessário para evitar lesões, para você ter realmente o jogador em um rendimento em alto nível e buscar sempre a excelência. A primeira vez de João Paulo Sanches, definindo os 11 titulares. Um time bem diferente, que começou o coletivo com Clever, Jonathan, William Alves, Lucas Rocha e Bruno Santos, Diego Silva, Fernandes, Jorginho e Roger, Wesley Natan e Hélder Santana. Vinícius Tanque. Treinou entre os reservas. Ainda necessita entrar em forma. Pelo nosso biotipo, muitas das vezes aparenta que estamos fora de forma, mas o trabalho aqui é intenso. Acredito que estou evoluindo a cada dia. E quero poder ajudar o Atlético de todas as formas. E o atacante tem uma meta. Quero ser artilheiro. Quero todas as partidas poder fazer gol, independente de qualquer partida. Para mim todas as partidas são importantes. Então eu quero poder aproveitar bastante e fazer muitos gols. Para ajudar o Tanque, Fernandes também veio do Botafogo. Parceria antiga. Olha, aqui a gente tem uma pequena história que a gente construiu na base. Até no profissional. Costumo dizer que eu tenho 90% das assistências dele, né? Todos os gols dele. Mas é um irmão que o futebol me deu. Poder estar atuando mais uma vez ao lado dele é muito importante. Espero a gente poder fazer dentro de campo, reeditar uma grande dupla que já foi no Botafogo. Espero poder fazer dentro de campo junto com ele. Fernandes, então, seria o substituto de Luiz Fernando? Acho que são características diferentes. Ele é o jogador mais agressivo no ataque, são mais do meio campo. Mas é um grande jogador. O Atlético conseguiu revelar um grande jogador para o futebol brasileiro. Espero que ele dê certo lá no Botafogo, mas a característica é diferente. E com a chegada do zagueiro René Santos, são 16 contratados. E não para por aí. Nós precisamos de três jogadores, porque mais um lateral direito e um esquerdo, que só temos um, se machucar vai ter que improvisar. E atacante de velocidade, que não temos nenhum.